A receita de hoje são pãezinhos de cenoura. Eu vou começar descascando e picando a metade dessa cenoura. Ela me rendeu uma xícara de cenoura crua picada. Agora eu vou colocar no liquidificador. Vou acrescentar uma xícara de água morna, meia xícara de óleo, duas colheres de sopa de açúcar. Agora eu vou bater tudo isso no liquidificador. Agora eu vou colocar essa minha mistura numa vasilha e vou colocando farinha de trigo. Até agora eu coloquei 4 xícaras de farinha de trigo. Vou colocar meia colher de sopa de sal. Vou colocar 10 gramas de fermento biológico. E vou misturar tudo isso. Agora eu vou misturar com as mãos. Agora eu vou sovar essa massa por 10 minutos. Vou passar ela pra bancada pra sovar melhor. Se ela estiver muito molinha, você pode acrescentar um pouquinho mais de farinha de trigo e ir sovando a massa. Só não coloca muita farinha não, tá? Pra que a massa não fique pesada e o pãozinho não fique duro. Agora que eu já sovei, eu vou deixar o meu pãozinho descansando aqui por 30 minutos. Passados os 30 minutos, a minha massa ficou assim. Eu untei minha mão com um pouquinho de óleo e também coloquei um pouco de óleo na bancada. Vou colocar a minha massa na bancada. E vou fazer, ó, mini bolinhas com ela. Eu já ensinei essa forma de fazer pão, mas aqui eu vou ensinar de novo. Eu abro a massa, peguei um pedacinho. Eu vou virar, ó, e vou colocar tudo pra dentro assim. Desse jeito. Fiz uma trouxinha, tá vendo? Aí agora com a mão desse jeito, eu vou bolear. Tá pronto o meu pãozinho. Eu vou fazer isso com toda a massa. Agora eu já modelei os pãezinhos. Vou deixar eles descansando assim por mais meia hora. Depois de meia hora, eu vou levá-los ao forno. Passados os 30 minutos, olha só como os pãezinhos já cresceram. Agora eu vou levá-los ao forno. Eu deixei o forno aquecendo por 10 minutos. Agora eu vou deixar eles lá no forno. Vou deixar eles entre 10 a 15 minutos. Quando eles assarem, eu mostro como eles ficaram. A forno alto, tá, pessoal? Lembrando que a gente deve colocar eles na grelha mais alta do forno, tá? E com uma forma do mesmo tamanho que essa por baixo, emborcada, para que os pãezinhos não queiem. Daqui a pouco eu volto com eles já assadinhos. E estão prontos os pãezinhos. Eu assei eles por 13 minutos no forno. Eles ficam super fofinhos. Olha só. Ficam uma delícia. Espero que gostem.